Desde que eu comprei o Lancer, uma das perguntas que mais me fazem é se vale a pena comprar um Lancer. Então nesse vídeo aqui eu vou fazer um review do Lancer, vou passar por cima de tudo, falar tudo que eu acho, custos pra manter ele. E no final eu vou falar se realmente vale a pena comprar um Lancer ou não em 2024 barra 2025. Bora lá! Antes da gente começar a falar sobre a minha opinião, eu vou falar um pouquinho sobre as especificações técnicas. E eu tô com a minha colinha aqui. Aqui diz que o Lancer tem 160 cavalos, 20 kg de torque e velocidade máxima de 198 km por hora. Faz o 0 a 100 em 10,7 segundos. O consumo 9,1 em cidade e estrada 10,6. Isso pra câmbio CVT. Pra manual é um pouquinho melhor. No meu caso esse daqui é um manual. Vamos falar aqui primeiro da potência. Aqui fala que é 160 cavalos, mas são 160 cavalos de motor. Quando você passa pra roda, não vem toda essa cavalaria, principalmente no câmbio automático. No câmbio automático vai vir 115, 114 e no manual pode vir 120 e poucos, 130. O que não é bom e não é ruim. É um motor 2.0, cara. Só que, cara, essa potência é facilmente modificável, mudando algumas peças, principalmente com remap. Então, cara, eu acho que sem fazer muita coisa você consegue chegar bem próximo dos 160 cavalos de roda. A velocidade máxima fala 198 km por hora. Eu já passei muito mais de 198 km por hora. Mas, o que você vai ter que fazer? Primeiro, tem limitador de velocidade se o seu carro for originalzão. E segundo, você passa o remapzão lá, vai passar fácil essa velocidade máxima. Eu acredito que esse carro consiga chegar até uns 150 km por hora tranquilo. Eu vou ter que pegar uma pista bem longa, mas ele chega. E o 0 a 100 em 10,7 segundos, isso pra um câmbio automático? Eu não tenho automático, então o meu é manual. Eu consigo fazer 7, 8 segundos hoje. Com poucas modificações, não coloquei turbo ainda, mas com poucas modificações eu já consigo fazer uns 8 segundos de 0 a 100, o que é muito interessante. Em relação ao consumo, cara, o Lancer é um carro que depois que você faz o remap, ele fica muito econômico, cara. Eu consigo fazer 10 km por litro na cidade e na estrada, vai 15, 16, isso no manual. No automático, por incrível que pareça, ele bebe um pouquinho mais, então ele vai mudar bem pouquinho aí. Mas uma das coisas mais daoras no Lancer, cara, é a possibilidade de você customizar. Parece que o carro veio pronto pra você customizar e alterar tudo que você quiser nele e deixar ele com a sua personalidade. Então eu vou mostrar as coisas que eu fiz no meu Lancer. Esse vermelho já é vermelho original de fábrica, tá? Eu instalei o capô do Lancer Evolution com as entradas de ar pra resfriar o motor e futuramente ela vai resfriar o turbo também. Coloquei o para-choque do Lancer Evolution também. Instalei as buzinas Relahornis, Toastrap da Spark, antes tinha um ganchinho. Até o paralama tá modificado, cara. Esse paralama aqui é o paralama do Lancer Evo Cup. Olha como ele tem umas entradinhas aqui, eu ainda não terminei de arrumar ele, vou colocar umas gradezinhas aqui ainda. O aerofólio com certeza tem que ter o aerofólio do Lancer Evo também. Além de mais um monte de modificação externa, de detalhes, adesivos, modificação interna também, cara. Mas principalmente o mercado de body kit do Lancer é muito top. Em relação a preço, eu acho que é um carro que vale muito a pena, porque você consegue encontrar na faixa de 50, 70 mil reais e de todos os jeitos. Fussado, novo, originalzão, com body kit, sem body kit, pintado, sem cor, muito rodado, baixo quilometragem, sem contra de todo tipo, cara. Aí eu vou dar uma dica pra você. O que eu recomendo, cara? O preço entre os Lancers não consumam flutuar tanto. O que flutua mais é o GT, que é um pouquinho mais caro. Mas o manual, por incrível que pareça, ele é mais barato e, na teoria, é melhor, cara. Todo mundo que compra um Lancer no final fala assim, porra, queria ter comprado um manual. Vai te poupar muito trabalho e no final você vai querer, quando você começar a modificar o teu carro, você vai querer colocar o turbão e aí vai ter que mudar pra manual também. Então já vai atrás de um manual e outra dica que eu dou é você ir atrás de um Lancer importado, cara, importado do Japão. No caso do meu, ele é manual e importado do Japão. O preço, ele não vai disparar tanto. As peças, o trabalho, né, como foi montado o carro no Japão, como ele é importado, o carro importado, ele é bem melhor montado. As peças são de melhor qualidade, até a roda, cara. Vou mostrar a roda pra vocês. O carro tá meio sujo, ó, mas, cara, isso daqui é uma roda Enkei. Tem noção? Uma roda Enkei. O carro veio com uma roda Enkei do Japão, cara. Muito louco. Eu tenho dó de trocar essa roda, eu acho que eu não vou trocar nunca, porque é uma roda Enkei, cara. A Enkei é a mais top que tem. E só pra você ver o nível de qualidade, né, cara, de um carro dessa faixa de preço. Cinco parafusos, tá? E olha a lapa do pneu. Esse aqui é um pneu Momo, não é o que vem no carro, né? Mas é um pneu Momo 225-45R18. Original ele vem 215, mas todo mundo faz o pregade que o 225 fica melhor no carro. E é uma lapona. Ó, vamos comparar com outros pneus de carros aí. Isso aqui, cara. E às vezes esses outros carros são mais caros que o próprio Lancer. Então eu recomendo muito. Olha essa lapa de pneu. Se você parar pra pensar que um Kivid tá 70, 80 mil, o HB20 também tá mais de 100 mil até. Esse carro é muito mais carro do que qualquer um desses em relação à motorização, qualidade de peças, até no pneu dá um pau. É o que eu falei, cara. Pelo fato de ser no Japão, sabe quando você tá andando com um carro e fica aquele tec, 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 tec? Cara, num carro importado a chance disso acontecer é muito menor porque as peças são muito melhor montadas e de melhor qualidade. É o que eu falei, cara. A disparidade de preço não vai ser muito diferente. Às vezes você vai achar até mais barato um manual ou um importado. Depende muito, cara. Não fica muito nessa questão de quilometragem alta ou baixa. Às vezes um carro com baixa quilometragem foi pior cuidado do que um carro com alta quilometragem. Então prioriza o estado de conservação do carro. Um sinal claro, por exemplo, é como que tá o banco, como é que tá... Ver o histórico de manutenção do carro. Isso vai ser mais importante na hora de você escolher um carro. Porque, cara, o Lancer, ele é um carro feito pra durar, sem abrir um motor, meio milhão de km, cara. 500 mil. Então não fica... Ai, aquele carro tem cento e poucos mil, outro tem quarenta e poucos mil. Cara, tá a mesma coisa o carro. Depende de como a pessoa cuidou dele. Melhora um carro de 160 mil km que o cara faz a revisão certinho do que um carro de 70 mil km que o cara nunca trocou um óleo. Não vai bem por aí, cara. Eu recomendo até, inclusive, você procurar carros, Lancers de galera que já é gearhead. Porque essa galera entende de carro. O cara que só comprou um carro, não entende porra nenhuma de carro, não sabe nem a diferença dos tipos de óleo. Mas vai por mim, cara. Fica a dica. Vai atrás de um manual e um importado. Ah, mas eu quero o teto solar. Vai te fuder, cara. Que porra de teto solar. Aí tu vai se arrepender no final. Tu vai querer fazer o swap de câmbio igual todo mundo está fadado a fazer quando você se compra um Lancer CVT. Apesar dele ser um carro tração dianteira e um carro feito para o mercado em geral, ele é um carro que veio do Lancer Evolution. Que é o carro mais vencedor, um dos maiores carros de performance da história. O carro que mais ganhou premiações em Rally. Então, por incrível que pareça, ele, apesar de ser uma versão enxutada do Lancer Evolution, ele possui muita tecnologia do Evolution. Inclusive, eles compartilham do mesmo motor. É o mesmo motor. A diferença do motor desse aqui para o motor do Evolution é que do Evolution ele tem o turbo, que é só você colocar, né. Ele é aspirado, você pode colocar um turbo nele se você quiser. E os componentes dentro do motor do Evolution, eles são mais bem feitos, são de maiores qualidades. Mas o motor, a base é a mesma. Aliás, tudo no Evolution é de maior qualidade. As latarias são alumínio, as rodas são melhores, é tudo melhor. Os freios são brems. O Lancer Evolution é tipo um dos top carros de performance. Então, tudo no Evo é topo de linha. Mas, cara, eles trouxeram e fizeram uma versão de mercado do Evolution, né. Então, é um carro muito bom, principalmente em curvas, cara. Esse carro aqui em curvas tem uma estabilidade absurda. Inclusive, você pode fazer alguns upgrades. Por exemplo, eu coloquei barra anti-torsão nele, o original do Lancer Evolution. E, cara, ficou mais absurdo ainda nas curvas. Então, é um carro muito top. Tem muita tecnologia. Bom, ele é um carro que é muito bonito, esteticamente falando, por fora e por dentro. Por dentro ele também é muito bonito, muito espaçoso. É muito bem feito. As coisas, a qualidade das coisas são muito boa. Então, por exemplo, até a caixa de som é muito bem feita. A qualidade é muito alta. Então, pô, tem umas tecnologias interessantes. O farol, ele é elétrico. Você pode regular a altura. A única coisa que nele, o original, não tem, que acredito que só tem na versão GT, é o multimídia. Mas, cara, você vai lá e instala rapidinho. Instalei um multimídia muito top aqui, funcionando perfeitamente. E eu não sei se isso é importante pra você, mas ele é um carro muito espaçoso. Tanto aqui na frente, como ali atrás também. Então, eu tenho amigos com carros esportivos de quatro lugares que lá atrás você tá morto. Então, que é comum em carro esportivo. No caso do Lancer, não. Ele é um carro muito espaçoso lá atrás e com porta-malas gigantesco também. Então, ele é uma barcona. Uma barcona muito bonita, muito top, bem esportiva. E se você quiser, você pode tunar bastante ele. O Lancer é um carro que você não vai ter problema. Você vai ter problema só se você arrumar problema. É igual eu falei, cara. Ele é muito confiável. Você não precisa abrir o motor em até meio milhão de km. É um carro que foi feito pra durar. É tão, pelo menos, o importado. As qualidades das peças são tão boas que... Eu lembro que quando eu peguei o carro, eu levei ele pra fazer uma revisão geral. Eu deixei nove conto lá com o mecânico. Porque eu pedi pra ele trocar tudo, deixar tudo novo. E só faltou fazer uma coisa que era a coifa da homocinética que estava rasgada. E, cara, você não pode andar com a coifa da homocinética rasgada. Mas não deu tempo dele fazer. Porque eu ia viajar com o carro, então eu precisava do carro. E aí, eu acabei viajando com o carro. No caso, eu fui de São Paulo até Santa Catarina. E eu ia voltar rapidinho, mas acabei morando aqui. Então, passou-se meses, meses, meses. Passou seis meses com a coifa rasgada. E eu não levei pra ninguém arrumar. Porque eu não confio em ninguém pra mexer no meu lancer. Até que eu achei uma recomendação de um mecânico aqui em Santa Catarina. E eu falei, tá, tô adiando muito isso. Vou levar na oficina pra ele trocar a coifa. Só que que eu já tinha conversado com outros mecânicos. E imaginava, velho, cara, como a coifa tá rasgada. Tá vazando a toda graxa lá. Provavelmente a homocinética inteira terá que ser trocada. Eu já tinha aceitado isso. E, cara, a gente se surpreendeu porque quando eu levei lá no mecânico, a gente comprou a coifa. Quando a gente foi trocar a coifa, cara, olha que doideira. Meses a coifa rasgada vazando a graxa ali. Provavelmente antes de eu comprar já tava rasgada também. Mas quando a gente foi trocar, cara, a graxa era de tão boa qualidade que tava inteiro. Não precisava trocar homocinética. A gente só trocou a coifazinha e já era. Rapidinho e fácil. Então, cara, esse é um carro que nunca me deu problema em nada. E se trincar, quebrar alguma coisa, você vai conseguir andar com o carro ainda. Então não se preocupa. E pra engatilhar nesse daí, o custo de manutenção dele não é caro, cara. O Lancer é um carro muito... Que caiu no gosto popular da galera. Então tem muita peça por aí, muito Lancer por aí. A única dificuldade minha em relação à mão de obra, cara. Eu não confio em deixar o Lancer na mão de qualquer mecânico. E eu não recomendarei isso pra ninguém. Acha um mecânico de confiança. Porque ele é um carro que pode durar, mas se você dar na mão de um pé rapado, ele vai destruir o seu carro também. Aqui dentro do capô, ele está dessa forma. Aqui é o motor, olha o tamanho do motor, cara. E o Lancer é um carro tão cheio de modificação. Porque tem como trocar essa tampa aqui. Na AliExpress tem coisas legais. Tem como trocar isso daqui. Tem como trocar a tampa aqui por uma diferente. E tem como trocar tudo, cara. Aqui eu instalei essa barra anti-torção. Essa é a original do Lancer Evolution X. Mas tem aí no Mercado Livre, no AliExpress, outras barras também de outras marcas. Mas eu prefiro colocar uma original. Aqui, olha, intakezinho Nox. A Cayenne que patrocinou a gente, a gente colocou esse filtro aqui também. Tem um defletor de calor. Então, cara, tu consegue modificar tudo. Inclusive, até isso daqui é a central do LED, né? O do controlador do LED. E quando eu instalei o LED lá com o Conde da JDM LED Solutions, cara, ele instalou tão rápido e eu fui ver onde ele instalou os LEDs, parece que o carro já vem com o lugar certinho pra você colocar os LEDs. Não fica aparecendo nem nada. Então, cara, isso aqui é um carro que fica pra você brincar e modificar. A criatividade é o seu limite, cara. A sua personalidade é o seu limite. No geral, cara, esse é um carro muito bonito, que você vai se divertir muito. Você consegue acelerar com ele também. E se você quiser, você pode até turbinar ele e deixar ele com mais de 300 cavalos sem precisar abrir o motor, cara. Abrindo o motor, você tem que chegar até 500 cavalos com esse carro aqui, com esse motor. Igual eu falei, cara, esse aqui é o motor do Lancer Evolution. É o mesmo Lancer. Você só vai ter que colocar lá... Você pode ter vários kit turbo, você pode colocar. Pode colocar o kit turbo do Rally Art, Pode colocar o kit turbo do Evo. Ou você pode colocar outro kit turbo que você preferir, cara. Então, é um carro muito top. E eu acho, cara, que é o melhor carro custo-benefício nessa faixa de preço. É um 2.0, bonito pra caramba. Importado, manual japonês. Confiável, com potência, com visual muito top. Eu não vejo outro carro com melhor custo-benefício. Todos os carros que eu vejo na rua, eu falo assim, mano, um Lancer seria melhor. Ah, mas eu tenho dinheiro pra investir 150 mil, 200 mil. Então, vai de Lancer Evolution, sei lá. Mas o Lancer, pra mim, tá no top 5 carros das suas categorias, respectivamente, cara. Então, vale muito a pena. E eu não sei se eu já falei tudo que eu deveria falar sobre esse carro. Qualquer coisa, eu faço uma parte 2 desse vídeo falando sobre como que é ter um Lancer. E eu quero saber de vocês. Vocês têm curiosidade pra saber como que é ter um Lancer? Eu acho que eu já falei tudo, cara. Dá a sua opinião aí sobre o Lancer. Sim, bom, bonito, barato, fofo. Se eu chegasse assim, e você tava na porta da balada, aí eu chegasse e parasse desse uma buzinadinha, com um LED acesão assim, um dragãozão, o que você achou? Eu ia falar, ô papai, que carro bonito você tem. É isso aí, comprem um Lancer.